Alguém como tu Na vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém desejei Como desejo a ti Se tudo acabou Se o amor já passou Há de o sonho ficar Sozinho eu serei E alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter E um novo romance viver Mas sei que também Assim como tu mais ninguém Eu sei que este ano Se tudo acabou, se o amor já passou, há de um sonho ficar, sozinha eu serei, e alguém eu irei procurar, eu sei que outro amor posso ter, e um outro romance viver, mas sei que também, assim como tu, mais ninguém, eu sei que outro amor posso ter, e um novo romance viver, mas sei que também, assim como tu, mais ninguém. Amém.